Música Boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais uma live aqui no canal do Atinete Eu sou o Renato Groff, estamos aqui hoje com o Fabrício Veronês, boa noite Fabrício Boa noite, é aí, beleza cara, opa, tô com retorno aqui, peraí, mutei, agora beleza Aí você fica falando, fica estranho pra caramba, né cara Fico falando, não, e com atraso, né cara, então tipo, eu tô falando, não, mas eu não tô falando isso, né, calma aí É, tipo, às vezes eu esqueço também, né, tipo, é que na verdade o retorno foi pra você no áudio, né Eu vivo fazendo isso, daí você fica confundindo, daí você fica pensando, onde que eu desativo? E daí você já começa a errar Exatamente Se atrapalhar e errar, né Exatamente, boa noite aí pessoal, tudo bem aí? O Fabrício vai estar falando hoje, pessoal, sobre Prometheus, uma solução pra monitoramento Vai ser focado em .NET, o Fabrício já tem larga experiência aí com a stack .NET, né E o que é interessante, né, o Prometheus é gratuito, open source Tá em conformidade com a cloud native, né Exato, exatamente Então é uma solução interessante aí se você precisa monitorar aplicações E muitas vezes você, eu falo bastante do Application Sites, mas o Application Sites você fica preso ao azure, né De repente se você tá pensando aí numa solução mais agnóstica Porque ninguém sabe, né, de repente você tá numa nuvem Hoje, amanhã surge a necessidade de migrar ou implantar projetos em outra nuvem Você tendo uma solução que não tá presa aí, que não gera um loquinha aí com um fornecedor de nuvem Acaba sendo bem interessante, né Não que o Application Sites seja ruim Tipo, eu gosto bastante de utilizar ele, mas aí vai do tipo de projeto, do que a sua empresa faz E pode ser que numa dessas o Prometheus se encaixe muito bem, né, Fabrício É, Caio, exatamente Mas assim, é legal a gente falar sobre isso, né A galera aí tá, chegou aí, tá aí online, né O pessoal tá chegando aí Boa noite de novo aí pra galera que acabou de chegar aí Eu já vi que tem bastante aluno aqui da formação também em Club Dev O Sandro tá aí, o Sandro, pô, contou aí a história dele pra mim essa semana O feedback dele lá foi muito legal Tem a galera aí, pô, show de bola Depois eu queria só que o pessoal colocasse aí quem é que conhece meu canal Quem é que conhece o meu canal também, o Fabrício Veronese Club Dev Coloca aí, depois eu vou dar uma olhada E quem não conhece também convido depois pra entrar lá, Fabrício Veronese Pode inclusive postar o link aí, daí Ah, vou colocar aqui Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui antes de... No final eu coloco, no final eu coloco pra galera Tá bom Mas vamos lá, cara Pô, a gente tava... Você tava falando aí sobre Application Insight, né E é importante a gente voltar até um pouquinho antes, né Começar a falar de alguns conceitos Que a gente fala muito, se escuta muito falar Mas que pouca gente realmente implementa, né E quando você tem o conhecimento pra implementar isso Traz um diferencial pra sua carreira Torna você um profissional totalmente diferenciado aí no mercado Porque você não só fala sobre o assunto Mas você sabe como implementar Você sabe como utilizar isso pra ter ganho no seu dia a dia Quando você tá trabalhando aí com aplicações E quando a gente fala aplicações Não necessariamente tô falando em microserviço Posso falar também de observabilidade pra aplicações monolíticas É porque acaba que aplicações baseadas em microserviço Você ter observabilidade se torna algo realmente fundamental, né Mas vamos lá A gente quando tá falando sobre monitoramento e métrica A gente antes tem que falar sobre justamente a observabilidade, né Que é a característica que uma aplicação tem De poder ser observável Quando a gente fala ser observável, né Nós estamos falando sobre Eu saber o que tá acontecendo com a minha aplicação A aplicação tá no ar E eu sei exatamente o que tá acontecendo com ela Quantos acessos estão tendo Quantos eventos estão acontecendo Qual o trajeto ali de uma requisição pelos meus microserviços Quando eu tô trabalhando com aplicações baseadas em microserviços Então é um fundamento aí que Quando a gente trabalha com esse cenário de microserviço Com esse cenário que nós temos hoje de tecnologia Que é tudo muito amplo É tudo muito grande, né É fundamental Porque eu preciso saber O que tá acontecendo com a minha aplicação Naquele exato momento Porque digamos que a minha aplicação caiu Porra, eu vou ter que esperar alguém ligar Vou ter que esperar o meu cliente ligar Você vai esperar com alguém que tá acima do seu chefe Te ligando e soltando os cachorros O que pode e muitas vezes acaba acontecendo O que é chato pra caramba também É, meio foda, né Tipo, tu chegar lá Tu chega do trabalho, recebe a ligação A tua aplicação caiu E tu, ih, não sabia, peraí Mas é até legal o que você falou Porque, assim Quando você fala em microserviços, né Até, se vocês pegarem literatura Que fala sobre microserviços Automação Monitoramento Observabilidade Assim, são coisas São pilares aí Pra realmente você ter Uma arquitetura de verdade De microserviços, né Não aquela API Só porque é uma API Você já chama de microserviço Mas mesmo aplicações legadas Monolíticas Você tem condição de monitorar E é muito importante Que você monitore Porque pode ser um sistema Crítico pra empresa, né Tá bom que não é uma arquitetura De microserviços Mas é como o Fabrício falou De repente pode até acontecer Um problema intermitente Isso daí que é uma coisa chata Acontece um problema Mas você não monitora direito Você sabe que tem um problema Que acontece de forma esporádica Mas e aí Como que você reproduz isso, né Exatamente, cara Exatamente E quando a gente fala muito Sobre esses pontos, né Principalmente Quando a gente fala em observabilidade Os pilares do microserviço E observabilidade é um deles A gente não fala só Em relação à arquitetura E execução da aplicação Mas até também em relação Ao que faz parte Da cultura DevOps E um dos princípios Da cultura DevOps É você trabalhar Com feedback contínuo É você colocar algo em produção Colocar algo em execução E você depois ter um feedback Desse cara aí em produção Pra você depois fazer Todo o planejamento Fazer toda aquela construção E entrar naquele núcle infinito Lá que simboliza A cultura DevOps E como é que você vai ter Feedback contínuo de algo Se você não monitora Se você não tem ali Se você não observa O produto em execução Então, cara Você pensar em observabilidade É fundamental E um dos pilares aí Da observabilidade É a coleta de métricas É a metrificação Certo? Junto aí com o log E o tracing também Mas, hoje Eu vou estar falando aqui Sobre coleta de métricas No final aí Se você ficar aqui Até o final Eu vou dar uma dica E se você quer saber mais Sobre observabilidade Então, fica aí Até o final Que eu vou contar Pra você aí Novidades Mas, hoje Nós vamos falar Sobre coleta de métricas Deixa eu só compartilhar Minha tela aqui Só fazendo um gancho Você falou aí Um pouco de DevOps Tem a formação De Azure DevOps Do Azure na prática Eu vou até mostrar Rapidinho Pro pessoal E daí eu vou postar Um desconto também Coisa bem rápida mesmo Eu sei que tem aí Alguns que Acho que o Charles Até comentou Que faz a formação Eu lembro Inclusive dele Tem aí também A Demilson Que participa E tem vários aí Que acho que estão fazendo Cursos do Azure na prática E de você também Então Sim, cara Tem aluno que fala Tem aluno que fala Pô, eu faço Azure na prática E depois entrei no CubeDev E tem o contrário também A galera Faz o CubeDev lá E fala assim Pô, eu tô querendo fazer Fazer lá o Azure na prática Eu falo Pô, cara Vai lá Faz lá com o pessoal Pô, tem muita A gente tem aí Muitos alunos em comum Inclusive fala aí Nos comentários Quem é aluno aí Também É aluno do CubeDev E do Azure na prática Bota aí nos comentários Bota aí Pra gente saber Show Eu vou passar o desconto Aí pra vocês Pessoal Mas é 100 reais de desconto 500 reais Já tem mais de 30 horas De treinamento gravado E pelas nossas estimativas Até o final do ano Já vai ter duplicado isso E a gente tá sempre adicionando Novos conteúdos Então Em português Você não vai encontrar Tanto material assim Sobre Azure DevOps Cobrindo várias tecnologias Kubernetes é coberto lá Claro que Se você precisa De um aprofundamento Treinamento do Fabrício É o mais indicado Mas tem outras coisas lá Vai ter em breve Material de Terraform Sendo disponibilizado A gente tá Produzindo bastante material Sobre testes também Então tem Muita coisa interessante Que dá pra se fazer O próprio Você pegar o próprio Azure DevOps O ambiente Do pipeline E você consegue subir Container Então fazer testes Complexos De integração É uma coisa que a gente deve Liberar a aula Em breve também Então tem muita coisa aí Seja você Dev Profissional de infra Seja você Alguém de Data Platform Que trabalha aí Bastante com Dados Seja você De repente Um gestor Então tem toda a parte Aí pra Gerenciar equipes Tem muita coisa Nesse Nesse treinamento E é algo Evolutivo Como eu sei também Que o treinamento Do Fabrício É você paga uma vez E vai recebendo Updates aí Frequentes aí E evoluindo Então não é algo Que você falou Beleza Paguei agora Passou um ano Tenho que pagar Por outra coisa Vai estar sendo Evoluído Podem ficar Certos disso Ok Então eu posto aí O desconto Pra vocês Pessoal Não sei se o Fabrício Tá com turma aberta Pelo que eu me lembro Não Salvo engano Não Ainda não Ainda não É Tô inclusive Essa semana Fazendo planejamento Aqui pra ver Quando que vai Abrir as inscrições Mas ainda não tá Ainda não tem nada Certo não Mas quem quiser saber É só procurar aí Minhas redes sociais O canal do YouTube Meu Instagram Também tem conteúdo Lá também Arroba Fabrício Veronês Que eu divulgo lá Também Quando tem Matriculas abertas Quando tem Eventos que eu sempre Faço aí Então É só me seguir Que vai ficar sabendo Show Beleza então Pessoal Quando quiser Compartilhar a sua tela Fabrício Fique à vontade Eu esqueci Eu vi que tava Depois sumiu Esqueci Esqueci total Você prefere Ficar aparecendo Pode deixar assim Pode deixar assim Pode deixar assim Bom vamos lá pessoal É Vamos lá Eu falei aí Um pouco sobre Observabilidade Falei um pouco Sobre os pilares Que é a métrica O log O trace Mas hoje A gente vai falar aí Sobre Sobre métrica Né E métrica O que que é uma métrica Métrica são medições Numéricas De dados relacionados A elementos Do seu software Ou da sua infraestrutura Normalmente Esses dados numéricos São relacionados A uma linha temporal Bonita essa definição Né Mas o que Significa Métrica É quando você Tá trabalhando Com dados É Como tá escrito Né Numéricos Né Eu tô Trabalhando com dados Quantitativos Eu tô mensurando Ali valor De algo Que eu preciso Coletar Da minha aplicação E não necessariamente Só da minha aplicação Né Como tá aí também Eu tenho O uso De coleta De métricas Também pra minha Infraestrutura Né Eu posso Analisar Quando a gente Tá falando aí De Kubernetes Né A gente A gente Falando de Kubernetes Também a gente Tá falando de hardware Né Eu tenho ali Meu maquinário Eu tenho ali Servidores Que cumprem Os papéis De 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 Ou um Kubernetes Node Ou control plane Mas aí eu tenho Uma máquina Que eu tenho que mensurar Consumo de CPU Consumo de memória Consumo de disco Consumo de rede E Ah Pô Fabrício Eu não tenho isso Poxa Eu não Eu tô trabalhando lá Com Kubernetes As a service Eu tô trabalhando Com Kubernetes Gerenciado Tô trabalhando com AKS Beleza É o que eu Mais recomendo Aí o uso De Kubernetes As a service Onde você não tem Que ficar Gerenciando O cluster Kubernetes Gerenciando Os control planes Pô Beleza Mas isso não Significa Que você não tem Que se preocupar Com as métricas Do seu ambiente Porque você precisa Saber Quanto você tem De consumo Ali Em cada nó Até pra você Pensar Cara Eu preciso escalar Eu preciso aumentar O número de De nós Ali do meu cluster Eu posso diminuir O número de De nós Do meu cluster Pra economizar Uma grana Ali Então você Ter as métricas Também Da sua infraestrutura É Não só faz sentido Mas também É obrigatório É fundamental Você ter As métricas Da sua aplicação E também Da sua infraestrutura E novamente A métrica É um dado Quantitativo Onde eu mensuro O valor De algo Então Consumo Consumo De CPU Consumo Consumo De memória I.O. Rede Quantidade De acessos Enfim Algo que seja Numérico Que seja Quantitativo Então Junto com isso Eu posso falar O seguinte Eu tenho métricas Que podem Exercer o papel De métricas Sistêmicas Ou métricas De negócio Certo As métricas Sistêmicas Mas são Quantitativos Relacionados A minha Infraestrutura Ou a minha Aplicação A parte De execução Da minha Aplicação E nisso Eu posso Falar Por exemplo Quantidade De requisições Quantidade De erros Consumo De recursos APIs Acessadas Enfim Algo que está Relacionado Ao meu Sistema E eu tenho As métricas De negócio Que são Relacionadas A quantitativos De negócio Como por exemplo Usuário acessando A aplicação Quantidade De boletos Emitidos Quantidades De vendas Recusadas Cartão de crédito Recusado Isso daí São métricas De negócio Né Ah mas Eles são Eles não são Correlacionados Muito pelo contrário Você Provavelmente Vai fazer Correlação Entre muitas Métricas De sistema E muitas Métricas De negócio Um exemplo Clássico Que eu dou Para a galera Eu trabalhei Um tempo Em e-commerce E isso Eu não lembro Que isso Não aconteceu Lá não Mas eu já vi Casos Disso acontecer Tá Você Pô Está no meio De uma Black Friday Certo Você estava rodando Uma Black Friday E está rolando Lá as campanhas De venda De repente A equipe De marketing Nota que Começou a cair O número de vendas Né As vendas Começaram a cair Em determinado momento Pô Cara Nossa Nossa Campanha Aqui está errada A gente está precisando Botar mais ads Aí no Facebook No Google A gente precisa gastar Mais dinheiro Aí com divulgação A gente precisa Fazer mais promoção E você faz isso A equipe vai lá Faz isso E putz Nada acontece Aí no final Das contas Se descobre Que o problema Estava numa lentidão Lá no seu Microserviço De catálogo De produto Acho que o pessoal Da área de vendas Conseguir chegar nisso É o pior cenário Possível E imaginável Porque cabeças Vão rolar Exatamente Por quê? Porque cara Vamos lá A gente está Numa Black Friday Você quando está Numa Black Friday Você compra muito Por impulso Você está ali Naquela de Putz Você vê aquele Você vê aquele notebook Você vê aquele celular Aquela parada lá Que você está querendo comprar Pô Com desconto lá E putz Você quer comprar Aí você Putz Pode chegar Depois Depois que você pagou Você pode até se arrepender Mas é muito comum A gente ir lá Putz Comprar no impulso Putz Está em promoção Vou comprar essa porra agora Vai lá e compra Quando você está Com lentidão No serviço Que vai listar Esses produtos No seu e-commerce No seu site Pô Você dá mais tempo Para o cara refletir Você dá mais tempo Para o cara Pô Mas será que eu preciso Dessa parada? Ou o cara Enche mesmo o saco Putz Isso aqui não está carregando Eu vou comprar em outro site Pior ainda O cara não só deixou De comprar contigo Como ele vai comprar Em um concorrente Por quê? Porque não foi Metrificado ali O tempo de resposta Do serviço De Estagem de produto Você está com uma lentidão ali E pior Você está Direcionando Esse problema Para a galera de marketing A galera de marketing Está gastando dinheiro Ali com eles Está fazendo promoção Gerando ali Um custo maior E não tendo retorno Com isso Por quê? Porque o real problema O real motivo Para você não estar vendendo Não estava sendo atacado Que é o quê? A lentidão lá Do microserviço De produto Então Você Não só Saber O que são métricas Mas você Implementar Da maneira Da maneira Correta Você Putz Sempre Casando Esses Esses dados De negócio De sistema Juntos De uma forma Unida Metrificando Isso junto Comunicando A equipe De marketing Olha O sistema Está em lentidão Segura aí A gente está Tentando resolver Comunicando ali As equipes Você Acaba Tendo um diferencial Em relação A muita gente No mercado Que simplesmente Não sabe Fazer Uma métrica Correta Ou Pior Ele Sabe fazer A métrica Mas não Implementa Da maneira Correta Não tem Essa comunicação Então Não basta Só você Saber Implementar A métrica Mas você Também Tem que Ter Essa capacidade Esse entendimento De casar Aí Os dois Sempre Relacionado A métrica De sistema E métrica De negócio Certo Cara Outro ponto Muito importante Muito importante É o seguinte Métrica Não é log Certo Muita gente Também Confunde Métrica Com log E são coisas Diferentes Métrica Tá relacionado A dado Numérico Tá relacionado A gráfico Você visualiza Os dados De métricas Em gráficos São dados Agregados Ali Em uma Linha do tempo Você vê Tudo baseado Ali Em uma linha Do tempo E também Tem muita Métrica Normal Boa parte Das métricas Elas estão Lincadas A performance Você vê Quantidade De acesso Consumo De CPU Tempo De resposta Tá tudo Muito relacionado Ali a performance Tá Não que você Não tenha Métrica O nome Já sugere Métrica Unidade Medida Exatamente Algo Quantitativo Por definição Exatamente Cara E no nosso Dia a dia A gente tem Muitos A gente vê Muita métrica Quem dirige Por exemplo Tem lá Tá lidando Com métrica Naquele momento Ali inteiro Você tá Dirigindo Putz Você tem ali O painel Do seu carro Com velocímetro Com quantidade De combustível Pô Tudo isso São métricas Você tá vendo Ali se o tanque Tá cheio Se não Tá Você tá vendo Se o teu Freio de mão Tá acionado Se não Tá Tudo isso Tá relacionado Ali a métricas Então A gente vê Métricas Assim De uma forma Geral Em todo lugar Até uma Coisa Assim Você tá falando De métricas Aí tem a Telemetria Que é Coleta Automatizada Isso daí São coisas Não são coisas Que surgiram Com Com micro Serviço São coisas Que já existem Aí há um Grande tempo Porque Eu mesmo Eu gosto De ver Documentários Sobre exploração Espacial Lá na década De 60 Você já tinha Os caras lá Eles tinham Um painel Pra analisar De tudo E eram Métricas De repente Tá mandando Um foguete Pra Lua Você precisa De métricas Pra ver Se tá na rota Se tem Combustível Suficiente Tudo isso Exatamente Caio Exatamente É exatamente Isso E assim Como o Renato Falou Nós temos Várias Ferramentas Que fazem Coleta De métricos Você tem O Azure Tem o Application Insight Tem o Azure Metrics Também Azure Monitor Na verdade Assim O Application Insights Pra todos Os efeitos Ele é parte Do Azure Monitor Que o Azure Monitor Vai além Daí Você pode Monitorar Infra Parte de Dados Também Serviços De dados Que você Utiliza Então Ele acaba Vamos assim Dizendo Ele O Application Insights Tá abaixo dele Acho que a Melhor definição Seria essa Não Beleza E a gente Tem aí Também Outras Ferramentas Data Dog Tem aí Uma Porrada Mas hoje A gente Vai falar Sobre uma Ferramenta Que é amplamente Utilizado No mercado Que é o Prometeus O Prometeus Ele foi criado Pela Soundcloud Ali por volta De 2014 2015 Ele é um Projeto Open Source Ele é Escrito em Go Boa parte Dele é Escrito em Go Ele tem Uma parte Que também É em Rub Que é a parte De HTML Eu não Tenho Certeza Tá Não tenho Certeza Mas Eles estão Reescrevendo A parte Web Para Fazer em React A interface Agora está sendo Reescrito em React Então Acho que a Ideia é que O Rub Saia Porque Não vai ser Mais utilizado Vai fazer direto Com o Go Não tenho Certeza Em relação A isso Eu sei que ele Está sendo Reescrito em React Mas eu não Sei se vai Limar Completamente A parte De Rub Tá E Além disso O Prometheus Ele trabalha Com dados Dimensionais Ele Dentro dele Dentro do próprio Prometheus Ele tem Um Time Series Database O que é um Time Series Database? É um banco de dados Que armazena dados Baseados em linha do tempo Onde você Agrega as informações Baseadas em linha do tempo Justamente A gente falou Uma característica Que eu falei Ele atrás Uma característica Que é Em relação A A Bancos A Bancos de dados Não A coleta De métricas Certo? Então Cara Eu estou indo Aí pela linha Correta Eu estou trabalhando Com dados Dimensionais Através de Time Series Database Para coleta De métricas Agregando valores Baseados em linha do tempo Eu tenho Múltiplas formas De visualização Com Prometheus Eu posso utilizar O Prometheus Para visualizar Através de APIs Utilizando O terminal web Dele Eu posso utilizar O Grafana Para exibir os dados Então eu tenho Várias formas De visualização Com Prometheus Além disso O Prometheus Ele também Tem um mecanismo Para configuração De alertas Eu consigo Configurar alertas Com o meu Prometheus Certo? E Fora tudo isso O Prometheus Ele é um projeto Graduado na CNCF A Cloud Native Computing Foundation Que é a mesma fundação Que possui O Kubernetes O Prometheus Ele é um projeto Graduado Ao lado Do Kubernetes Certo? Então Se você Pensa em trabalhar Com tecnologia Open Source Que dá suporte A multi-cloud Onde você consegue Trabalhar Com qualquer Ambiente de nuvem Qualquer vendor Sem ter problema De lock-in E que tem uma Integração Perfeita Com o Kubernetes Cara O Prometheus Com certeza Ele é Uma das principais Opções Do mercado Para você trabalhar Com coleta de métodos Beleza? E monitoramento Certo? Mas vamos entender Um pouquinho Antes de a gente começar A ver a parte prática Vamos entender Os elementos Que compõem A arquitetura Do Prometheus Certo? Porque o Prometheus Tem vários elementos O pessoal já estava Perguntando E aí Teremos parte prática Vamos Vamos ver Você sempre faz demo Fiquem Fiquem tranquilos Vamos sim Vamos ver Mas assim Vamos primeiro Entender Como é que funciona A parada Senão Eu vou começar A subir Os artefatos Vocês vão falar Que porra toda é essa Vamos entender A parada E aí a gente executa Mas vamos lá Qual é Qual é a arquitetura Que forma E o Prometheus O Prometheus Eu fico tranquilo Com isso Que assim O Renato Ele não tem hora Para Fechar O filho já está dormindo Na verdade Eu não tenho Mas enfim Mas é Assim Vira e mexe Eu vou fazer live Eu estouro o tempo Nas demos Eu não posso julgar Ninguém quanto a isso Mas enquanto você achar Que Eu sei que Você tem Mulher Filha Enquanto você achar Que é necessário A gente segue Firme e forte Então vamos lá A galera aí Disse que não está com pressa Vamos lá Hoje a gente vai aprender Como é que Trabalha com o Prometheus E o Lotnet Mas vamos lá Eu tenho aí O Prometheus Server O primeiro elemento Do Prometheus É o Prometheus Server Certo O Prometheus Server Ele tem os elementos Principais Do Prometheus Certo Ele tem o HD Aqui Que no caso Que eu boto É o Storage Né A parte de Storage Do Prometheus Onde Ele armazena Os dados Utilizando o Time Series Database Certo E o Time Series Database É interessante Que ele tem aqui Ó Ele vai quebrando Em vários blocos Aqui O armazenamento Pô Para que isso Para que ele tenha ali Uma melhor divisão E a melhor forma De buscar esses dados Dentro do Prometheus E o interessante também É que Além disso Ele tem a capacidade De compassar Dos tempos Ter um time Um tempo ali Em que ele vai Compactando esses dados Eu não lembro qual é o padrão Se não me engano São 30 Eu não sei se são 30 dias Ou 15 dias Mas Depois que passa Esse período de métrica Depois que passa Esse período De armazenamento Ele vai lá E compacta Mais esse dado Com isso O dado Ele é Menos preciso Você vai perdendo Precisão Nessa compactação Mas você consegue Otimizar O espaço De disco Você consegue Otimizar O armazenamento Então ele Quebra em blocos Se não me engano São de duas em duas horas Esse armazenamento Em blocos Para que você tenha Uma busca ali Mais eficiente E com o passar do tempo Ele também tem Esse processo De compactação Dos dados Gerando Aí uma otimização De espaço Para armazenamento E Pô Fabrício Eu tenho aí O meu time Seja Database Mas eu não quero Trabalhar com a persistência Do Prometheus Eu quero trabalhar Com Elastic Search É possível É possível Você consegue Trabalhar também Com outras bases Quando você utiliza Aqui Os adapters Do Prometheus Então eu vou ter O Prometheus Vou ter O adapter E vai fazer A persistência Em outros Stories É importante Saber que eu tenho Alguns tipos Diferentes De adapters Eu tenho Adapters Que são somente Escrita Outros são somente Leitura E outros são De escrita E leitura Então você tem Que dar uma olhada Na documentação Do storage Que você quer utilizar Qual o adapter Que tem Para o Prometheus Certo? Então você pode Armazenar no Time Series Do Prometheus Ou utilizar adapters Para armazenar Em outros Stories Certo? E a lista É bem grande De stories Ok? Bom galera Beleza Então eu tenho Aí o Time Series Database O armazenamento Tenho aqui A parte de armazenamento E eu tenho Retrival Retrival Certo? O que é esse cara? Esse cara É o que vai fazer A coleta Das métricas No Prometheus Mas como assim Fazer a coleta Das métricas Do Prometheus Fabrício? A coleta De métricas No Prometheus Ela é um pouquinho Diferente É comum Quando a gente Está trabalhando Com monitoramento Coleta de métricas A aplicação Enviar As métricas Para o meu Para o meu Serviço Para a minha Aplicação Que cuida Dessa coleta De métricas Tem lá Uma aplicação A minha aplicação Envia as métricas Para o meu Influx Que manda lá Para o meu Datadog Enfim Eu tenho um cara Que a minha aplicação Envia essas métricas No Prometheus É um pouco Indiferente A aplicação Ela fica passiva Nesse 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 instante Da coleta Dos dados Porque A aplicação Ela vai expor As métricas Para o Prometheus E o Prometheus Vai lá E faz um scrap Faz uma coleta Dessas métricas E armazena Lá no Prometheus Certo? Então O Prometheus É ativo No processo E não A aplicação Certo? E aqui É um exemplo De uma Tela De um terminal Web Onde Eu faço Aqui o setup Da coleta Das minhas métricas Certo? Eu tenho aqui Os Os Jobs Que vão ser Coletados Aqui Na minha Na minha coleta Aqui Com o Prometheus Certo? No caso aqui Eu tenho o API Tenho aqui O MongoDB E eu tenho O próprio Prometheus O próprio Prometheus Coletando métricas Dele mesmo Certo? Pô Aqui eu tenho O padrão Eu falei Que a gente expõe As métricas Que a aplicação Expõe as métricas Aqui É o exemplo De formato Para Expor as métricas Que a aplicação Expõe as métricas Para o Prometheus Então Eu tenho um endpoint Aqui Barra matrix E O meu Prometheus Vai coletar Justamente Desse endpoint Nesse formato Aqui Ele vai pegar Essas métricas E vai Armazenar Lá no Storage De dele Certo? E para você Fazer isso Na sua aplicação Você tem aí Diverto Essas linguagens Suportadas Tem o Go Tem o Java Scala Python Rub Tem também De forma não oficial O Bash C++ .NET Node Cara Tem de tudo Tem PHP Você tem aí Várias linguagens Suportadas aí Para expor As suas métricas No Prometheus E para facilitar Mais ainda Esse processo Eu tenho aí Algumas bibliotecas Que também me ajudam Nesse processo Eu tenho aí O Open Telemetry Eu tenho O App Matrix Eu tenho O Micrometer Que é para Java O App Matrix É para .NET Aí já deve ter gente Pensando aí Pô Fabrício Demorou A gente vai ver O App Matrix Não A gente não vai ver O App Matrix Que eu estou de mal Com o App Matrix Que o suporte Dele aí Ao .NET Port 3.1 Ficou meio bosta No 5 Ficou aí também É Eu acho que eles Nem começaram A fazer nada Do 5 Então eu parei De utilizar O App Matrix Para .NET Tá Mas ele Ainda está disponível Se você utiliza aí O 2.1 Funciona Numa boa Tá Se você utiliza Aplicações Em full framework Também Funciona legal Não deixa de ser Uma opção Tá O Micrometer Eu nunca utilizei Porque eu Nunca utilizei Java Assim tem Sei lá Deve ter 15 anos Que eu não abro Uma IDE Para programar em Java Então É Nunca usei O Open Telemetry Ele tem Para várias plataformas Eu ainda estou estudando Ele Certo Mas ele é bem interessante Vale muito a pena E não só Para métricas Mas também Para Log Tracing Ele é bem interessante Certo E Cara Vamos lá Além disso Eu tenho Várias ferramentas Várias aplicações Que também Expõem as suas métricas De uma forma Ali já Num formato padrão Para o Prometheus No caso aí Eu tenho Por exemplo Grafana Tenho Docker Tenho Kubernetes Eu estou olhando Para cá galera Porque o slide Está aqui Mas Eu tenho aí Kubernetes NetData Docker Tenho Traffic Tenho aí Putz Uma porrada Tenho outros também Eu tenho Cada vez mais Aplicações Que dão suporte Ao Prometheus Porque o Prometheus É uma ferramenta Amplamente utilizada No mercado Então As empresas Estão Se adequando Para Serem utilizadas Também Para o Prometheus Bom Beleza Mas e quando Uma aplicação Com uma ferramenta Não tem suporte Ao Prometheus O que eu faço Por exemplo O MySQL O Jenkins O SQL Server O RabbitMQ O Azure Monitor Todos esses casos Eles não dão suporte Ao Prometheus O que eu vou fazer Eu vou parar De usar esses caras Não Existe Um elemento No Prometheus Que é o que a gente chama De Exporters Que é o seguinte É um processo Que vai ficar rodando Ali Coletando as métricas Dessas aplicações Que não tem suporte Ao Prometheus Vai armazenar Essas métricas E aí sim O Prometheus Vai lá E coleta Essas métricas Através Do Exporter Então O pessoal está Opa, desculpe O pessoal está até comentando Da AppMetrics Que Danilo Breda Falou que está feio o negócio Porque você está vendo a live Para ter ideias Do que fazer E daí o José Silva Até comentou De opções Ao AppMetrics Em .NET A gente vai ver isso hoje, brother Calma A gente vai ver isso hoje, brother Tu vai sair daqui hoje Amanhã tu vai falar assim Pô, teve um careca Que falou lá no canal Do .NET Pô, como a gente pode utilizar aí Para coletar Para expor as métricas Aí no Prometheus Que a gente não vai utilizar O AppMetrics A gente vai ver isso hoje Certo? Então Hoje Hoje Você tem A gente vai utilizar Para a galera aí Ficar mais tranquilo A gente vai utilizar A Class Library Que tem aí Para a .NET Direto na documentação A gente vai dar uma olhada Nela hoje Certo? Então vamos lá Eu tenho aqui O Exporter Que vai então Resolver o meu problema Quando eu tiver Uma aplicação Que não Expõe Inativamente As métricas Para o meu Para o meu Prometheus Certo? Então beleza Tenho aqui O Exporter Novamente Cara A lista é grande Tem muita coisa Tem muita ferramenta Que já tem Exporter Para ela Então Se você estiver na dúvida Dá uma olhada Na documentação A gente vai dar uma olhada Eu vou entrar na documentação Com vocês Para a gente dar uma olhada No que tem de opção Beleza? Então Beleza Então eu tenho aqui Os Jobs Que são Os Endpoints Das minhas aplicações E eu tenho Os Exporters Para coletar As métricas De aplicações Ferramentas Que não dão suporte Ao Prometheus Mas Tem um cenário Aí que Pô Eu ainda não falei Que são O que? Os processos De curta duração É aquele processo Que ele Começa E se encerra Tão rápido Que o Prometheus Não consegue Coletar lá As métricas dele Eu não consigo Não dá tempo De coletar As métricas dele Então Para esse cenário Eu utilizo Um cara Que a gente chama De Push Gateway O Push Gateway Serve como um cache Para essas aplicações Para esses processos Onde o processo Vai lá Envia as métricas Para o Push Gateway E o Prometheus Vai lá E coleta Depois Lá do Push Gateway Essas métricas Certo? Então eu tenho aí Job Exporter E o Push Gateway Para coletar Métricas Na minha aplicação Mas tem um outro cenário Ainda mais agora Quando a gente fala De microserviços Que não está bem Mapeado Que são Os microserviços Que tem uma Escalabilidade Elástica Que eles Aumentam O número de réplicas E diminuem De uma forma Muito dinâmica Como é que eu faço O setup Desses endpoints No Prometheus Para fazer com que ele Colete as métricas Das réplicas Que estão rodando Que vão ser criadas Depois futuramente E depois Deixe de coletar Também Quando essa Quando essa réplica Opa Quando essa réplica Morrer O que eu faço? Nesse cenário O Prometheus Ele tem suporte A várias ferramentas Que trabalham Com o Service Discovery Onde ele não vai ficar Ali no Endpoint Coletando diretamente Ele vai no catálogo Do Service Discovery Na lista de serviços Ali Que tem disponível E vai coletar Pegando o endereço Direto no Service Discovery Aí ele vai ter suporte A Kubernetes Vai ter suporte A Consul Se não me engano Tem arquivo de texto Também Enfim Ele dá suporte A várias ferramentas De Service Discovery E Cara Tem aí o nosso Maravilhoso O Kubernetes Então Eu posso coletar As métricas Nas minhas aplicações No Kubernetes Tranquilo Sem problema Certo? Arquivo de texto Não, né? Por favor, né? Ah, mas tem, cara Porra Não, tem De repente Até pra fazer Uma Uma POC rápida Só pra ver Mas em produção Não, né? Não Não sei, cara Tem gente que gosta De sofrer, brother Ah, sei Vamos lá, né, cara Ah Tá lá Tá lá Começa a passar um filme, né? É Um filme de horror, claro, né? Exatamente Exatamente Bom, então com isso Eu tenho todos os cenários Mapeados Eu tenho tudo mapeado Aqui em relação A coleta de métricas Das minhas aplicações E da minha infraestrutura Utilizando o Prometeus Certo? Mas, beleza Então eu tenho aqui Na minha arquitetura A todos os elementos Que vão coletar Essas métricas Faltou também agora A visualização Desses dados, né? Porque não adianta Só coletar, né? Eu tenho que também Armazenar esse cara E pra isso Eu utilizo Esse terminal Web lindo Maravilhoso Aqui do Prometeus Né? Que na verdade É muito feio, né, galera? Pô, você tem aí É... Esse campo Onde eu digito aqui A métrica Que eu vou coletar Eu posso filtrar Né? Com esses valores Aqui baseados em labels Né? Que são elementos De chave e valor E eu tenho o resultado Aqui da minha métrica Né? Essa... Essa... De dev raiz, né, cara? É... Não, esse daqui É uma... Isso é uma linguagem Cara, inclusive Isso é uma linguagem De consulta Do Prometeus É o PromQL Né? Onde você coloca ali A métrica Que você quer coletar E você coloca ali O filtro também Com esses elementos Chave e valor Né? Essas labels Pra coletar Essas métricas Né? Da sua aplicação Da sua infraestrutura E o legal E o legal É que esse... Essa linguagem Né? Esse PromQL É bem parecido Com o... Com o LogQL Que é uma linguagem Também pra consulta De logs Utilizado pelo Lock Que é uma ferramenta De centralização De logs Aí do Grafana Mas fala aí, Renan Até o Application Sites Tem Ele usa aquela Custo Query Language Custo com K Então Soluções de log Aí De monitoramento Né? Você consegue Geralmente Né? Uma solução Completa Aí Permite que você Chegue a esse nível Aí que Que você tá mostrando Né? De repente Você tem que Criar uma query Aí pra Pra buscar Alguma coisa Muito Específica Né? É legal Que tem essa Essa possibilidade Né? Sim, 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 sim Sim, exatamente Cara Exatamente Então Cara Ele é bem Flexível E quando você Trabalha aí Em conjunto Com o Com o Lock Né? Pra centralização Dos logs Também Pô É fenomenal Você consegue Utilizar A mesma Query Mesmo Formato De Query Pra consultar Nos dois É bem legal Bem 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 Legal Então Beleza Eu tenho Essa visualização Aqui Meio feia Meio horrorosa Mas Eu também Posso utilizar O Grafana Que é a ferramenta De criação De dashboards Onde eu consigo Criar Uma interface Muito mais Bonitinha Um carinho Muito mais Interessante Exibir Os meus Dados Certo Aqui é um Exemplo A gente vai Inclusive Utilizar Esse dashboard Que eu Estou mostrando No exemplo Certo Então Eu tenho O Pronql Pra consulta Das minhas Métricas Onde eu posso Utilizar Interface Web Posso utilizar O Grafana E posso utilizar Também API Certo Além disso Eu tenho O gerenciamento De alertas Onde eu tenho Prometheus Que vai disparar Alertas Pra um outro elemento Da arquitetura Que é o Alert Manager E o Alert Manager Vai gerenciar Esses alertas E vai enviar Para as notificações Configuradas Onde eu tenho Várias opções Tem Slack Tem Telegram Tem e-mail Tem Webhook Tem uma porrada Inclusive Pelo fato de você Ter um Webhook Você pode Inclusive Criar um software Pra Criar um programa Criar um processo Que receba Esses Webhooks De alertas E cria Alguns bots Pra fazer troubleshooting Em alguns cenários Então Quem trabalha Com SRE É lindo Você fazer isso Você ter A configuração De notificações De alerta Disparar Um Webhook Com Endpoint Você ter um robô Que vai escutar O problema E vai tentar Programaticamente Tentar resolver O que está acontecendo Então Cara Fenomenal É a automação Do bem Então Cara É fantástico E Eu tenho aqui Uma interface Que me mostra Os alertas E tal Os níveis de alerta Certo E aqui Eu tenho O alert manager Gerenciando Esses alertas Que vão chegando Pra ele Certo Então é isso Essa é a arquitetura Do Essa é a arquitetura Do Prometheus E os elementos Que formam Aí O A solução Do Prometheus Certo Então a gente já pode Ir embora Né Renato Acho que não O pessoal Quer ver Código Quer ver Sangue Beleza O sangue Foi meramente Figurativo Não Beleza Galera Ficou alguma dúvida Aí Alguma dúvida Aí Perguntem Tem alguma Pergunta O Frank Darko Comentou New Relic Não é uma alternativa Sim New Relic Application Insights Mas A gente comentou No começo da live Se você quer Ser agnóstico O máximo possível De repente Pode até acontecer De você Ou migra De uma De uma nuvem Pra outra Ou muita empresa Desenvolve Produto E daí Olha Você vai ter que Implantar esse produto No Azure Na AWS Na Google Cloud Então Prometheus Acaba sendo Uma boa alternativa Pensando Sob Essa Essa ótica Sim E assim Não é só isso Não Caio Mas assim O que acontece Também Você tem Muitos casos De ferramentas Baseadas No Prometheus Por ser Open Source Por ser Cloud Native Por ter A CNCF Por baixo Você tem Muita Você tem Muita empresa Já utilizando Já utilizando Como por exemplo O OpenShift O OpenShift É uma É uma Solução Enterprise Pra Pra execução De aplicações Baseada em Containers Que ele utiliza O Kubernetes Por baixo Por baixo Dos panos E a parte De metrificação De observabilidade Ele tem O Prometheus Como elemento Entendeu? Então assim Tem concorrente Mas Cara Vale a pena Olhar E pro Prometheus Certo? Bom Vamos lá Galera Primeiro Vamos Vamos começar Aqui Eu vou Deixa eu abrir Aqui uma Uma pastinha Que Eu A parte De código Eu vou Falar pra vocês Que eu não fiz Praticamente Nada Que a gente vai fazer No quente Porque eu quero Mostrar pra vocês Como é realmente Fazendo Certo? Como diria Aquele glorioso Apresentador Quem sabe Faz ao vivo Não Vocês vão ver Que assim Não tem Bicho de sete cabeças Deixa eu só Abrir aqui O Visual Studio Aqui Certo? Pô Eu tive que Inclusive Cara Eu tive que Botar o Visual Studio Aqui hoje Porque Até um pouco Eu não desenvolvi Em .NET Né? Pô Tem um tempo Aí Desde que Desde que Eu saí Da SimCidia Aí eu Putz Tem que Eu lembrei Que eu não tinha O Visual Studio De mais instalado Aqui Mas enfim Vamos lá Eu vou criar Um projeto Opa Vamos lá Vou criar aqui Um projeto novo Certo? Deixa eu pegar Aqui a pastinha Botar aqui Ó Ah Vou ter que usar Aqui ó Que eu usei Mais cedo Vou pegar aqui Uma aplicação .NET É um Um .NET MVC Você pode fazer Uma API Tá A implementação Vai ser a mesma E eu vou Vou dar aqui Aplicar Vou botar aqui Aplicação Mesmo Aplica Cálculo Aqui mesmo Vou botar aqui .NET 5 Ó A primeira vez Que eu desenvolvi Com .NET 5 Foi hoje Vamos lá Já tem aqui Já tá vindo 6 aí Porra Aí tá vendo Vamos ver Mas assim Fiquem Fiquem calmos Está em preview Ainda Deve sair um preview Novo Se não saiu Já Deve sair um preview Novo Provavelmente Durante o build Acho eu Que começa amanhã Por sinal Entendi E junto aqui Com a aplicação Eu vou abrir Aqui o VestCode Porque antes Da gente Subir aqui A aplicação Mexer na aplicação Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou botar aqui Um compose Eu já vou deixar Aqui um compose Pronto Com o meu Prometeus Tá Deixa eu pegar aqui Deixa eu só Criar aqui Um docker compose A gente já Dá uma olhada No compose Aqui rodando Certo Aqui galera Eu tô realmente Copiando aqui Numa colinha Que eu tenho Certo Não vou reinventar A roda Quem quiser Essa colinha Aqui depois É só me pedir Aí nas redes sociais Que eu mando Aí eu boto No GitHub Quem quiser Deixa eu só Arrumar aqui A inventação Certinho Vou botar aqui Beleza Né Aqui Enguentado Bonitinho Ah Deixa eu criar Network Aqui logo Certo Deixa eu voltar Voltar aqui Aqui é pra galera Ver quão simples É Isso aqui Galera Ver que Pô É tão simples Quanto fazer Miojo Vamos dar uma olhada Aqui Beleza Vamos subir Agora Esse cara Broker Compose Up Menos D Ah Tem aqui um Depends On Ainda não fiz O site Então ele não vai Funcionar Vamos lá Beleza Aqui eu tô subindo Basical Tô subindo Arroz com feijão Do Prometeus Tô pegando aqui O meu Compose E botando Prometeus Deixa eu ver aqui O que que aconteceu Ah Tô tentando montar Aqui o volume Também Enquanto não tem volume Vamos lá Novamente Agora rodou Então vamos lá Tem aqui ó Docker Container LS Ó Aqui tá tentando Rodar Ele já tava Rodando aqui Alguma coisa Deixa eu dar uma Resetada aqui Nesse cara Deixa eu Criar aqui Deixa eu fechar Deixa eu só Ver aqui Meu Docker VCI Já Resetou tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Beleza Ele vai subir Deixa eu ver Aqui Teve alguém Que perguntou Se eu vou mostrar Rodando no Kubernetes Hoje não Hoje vai ser Rodando aqui No Docker Mas se você quiser Ver rodando no Kubernetes É só me seguir Lá no canal Tem material Também lá no canal Sobre isso Só dá uma olhada Lá Beleza Ou então Depois Pede pro Renato Então Fala assim Renato Chama o Fabrício De novo Pra falar Do Prometeus No Kubernetes Já se sinta chamado Pessoal aí Quem quiser Parte 2 Se manifeste Acho que provavelmente Vai ter uma leve pressão Pra que Isso aconteça Vamos botar aí Tem algumas perguntas Aqui Você quer que repasse Agora Eu espero um pouco Deixa eu só mostrar aqui Deixa eu só mostrar aqui Pra galera O Compose Deixa eu só mostrar aqui O Compose rodando Show Dá um zoom aqui Maneiro Também tá Sem zoom O que que eu fiz aqui Pessoal É Basical Prometeus Sem configuração nenhuma Só expus aqui Ele na porta 9090 Que é a porta padrão Dele Tá E a gente vai acessar Esse cara Agora Aqui ó Localhost 9090 Certo Deixa eu dar um zoom Aqui Beleza Certo Tá aqui Meu zoom A gente consegue ver Aí o Prometeus Rodando Aí eu tenho aqui ó Setup de alerta Aí não tem nada Não configurei nada ainda Esse aqui é o padrãozão dele Você vê que a interface dele Você tá assim Poxa Fabrício Que interface feia Olha como é que era a clássica Bem zoadinha também Eu disse que assim Parece interface de dev Porque o cara Principalmente dev back-end O cara fala Caramba Tem que Montar uma interface agora É Exatamente É exatamente isso Então assim Aqui a interface é antiga Interface nova Já tem aí Tem umas Umas cores E tal Tem uns cantinhos Mais arredondados Quem é design Gosta de ver essas paradas A gente que Só programa Não se liga muito Nessas paradas Mas Mas ficou legal Ficou bem Mais legal Mas assim É uma interface Que você vai utilizar Muito mais Para uma consulta base Você não vai usar esse cara Para no teu dia a dia Você vai colocar esse cara No Garafana Que a gente vai fazer isso também Logo depois Certo? Então aqui eu tenho também A parte de configuração dele As especificações dele Do runtime Aqui eu tenho o time Aqui eu tenho o time series database Tem o status dele aqui Tem aqui As flags de configuração De command line Tenho também aqui O arquivo de configuração Que eu estou utilizando Nesse momento Você vê que não tem nada É básico É básico Que eu não coloquei nada Não defini arquivo E aqui eu tenho os targets Que são os jobs Que ele está coletando Nesse exato momento E no caso Ele só está coletando Dele mesmo Não está coletando de ninguém Porque eu não configurei ninguém E aqui no caso O service discover Que também Não tem ninguém Só tem ele mesmo Certo? Então vamos lá Agora a gente vai preparar Uma aplicação Para rodar aqui No meu Para rodar E colocar lá No meu Kubernetes Certo? A minha aplicação aqui Não tem nada Eu já botei aqui O Dockerfile E não tem nada aqui É só o Deixa eu rodar ele aqui Mas é só uma aplicação web De demonstração mesmo Do próprio projeto Do template Do Do .NET Deixa eu rodar aqui Só que eu botei Para rodar no container Não podia ter botado Para rodar Fora Não tem problema não Enfim Deixa eu rodar aqui Vamos abrir Aqui ó É A aplicação zona Só tem dois links aqui Mas o que a gente vai fazer Está maneiro Bom O que eu falei com vocês Que eu tinha lá O appmetrics O appmetrics Deu uma cagada Não está dando suporte Ao .NET 3 Já teve uma galera aí Que falou que Está uma bosta mesmo O que eu vou utilizar Eu vou entrar aqui Em prometeus.io Certo Aqui tem a documentação É muito importante Que vocês Pô Tem alguma dúvida Dá uma olhada Na documentação Certo Tira aqui Dá uma olhada Dá uma lida Na documentação Uma coisa muito importante Também Quando você começa A ler Quando você começa A estudar Uma ferramenta É Dá uma revisitada Na documentação Dá uma revisada Assim Sempre quando eu estou Por exemplo Fazendo material Estou falando Sobre alguma coisa Como por exemplo A live de hoje Pô Eu dei uma revisada Na documentação Dei uma relida Porque cara Acontece Você esquece É um termo Que putz Passa ali longe Da tua cabeça Às vezes você está Muito tempo sem ver Então assim Dá uma revisitada Na documentação Vale muito a pena Tá Pra você Refrescar ali O conteúdo Sobre a ferramenta Que você está vendo Tá Não é Não é problema nenhum Eu mexo nessa ferramenta Dez anos Pô Beleza Dá uma lida lá Provavelmente você vai Aprender alguma coisa Que você esqueceu Às vezes De uma versão Pra outra Até alguma coisa Que de repente Já fazer automaticamente Você tem que Fazer uma configuração Adicional Né O próprio Application Insights Eu já Já vi acontecer Bastante isso Né Então Evolui Né Então É Importante você Fugir de documentação Não Não tem como Né Tem que virar um hábito Né Se virar com Com documentação Né Sim Exatamente Caio Exatamente Mas então Aí aqui Deixa eu ver aqui É Instrumentação É isso aqui Aqui Olha que legal Tem aqui Instrumentação É Eu tenho aqui Os exporters Que eu falei com vocês Né Aí eu tenho aqui A porrada De exporters Databases De hardware Eu tenho aqui De mensageria De storage Eu tenho uma porrada Tem aqui Indinex Eu tenho Cara Eu tenho uma cacetada Aqui De opções De exportos Para diversas ferramentas Então Cara Tem aqui O que você Está precisando Se não tiver Aí Cara A comunidade Provavelmente Criou É só dar uma olhada Tá E aqui Eu tenho Client Libraries Eu tenho Client Libraries Onde eu tenho As bibliotecas Oficiais Certo Que é em Python Java Scala Go e Ruby E eu tenho aqui As não oficiais Mas que ele também Coloca aqui Certo Inclusive tem aqui Olha que legal .NET C Sharp Então eu entro aqui No projeto Eu tenho Olha Toda a documentação De como Fazer a implementação Utilizando O Kubernetes E o Kubernetes Utilizando Para meter Os papaletas De métricas Certo E justamente Eu vou seguir O que está aqui Eu não vou ler Passo a passo Inclusive aqui Se você quiser criar As suas métricas Você consegue Aqui Seguindo aqui O passo a passo Da documentação Novamente Quem quiser aí Que mostre mais Sobre isso Fala aí com o Renato Para a gente fazer Uma parte 2 Deixa eu ajeitar Aqui a câmera A gente faz aí Uma parte 2 Eu mostro melhor Você já pediu Já a parte 2 Beleza Então vamos combinar Vamos fazer isso aí Show Pior que Eu ia falar Vamos marcar Mas eu sou carioca Né cara E carioca Quando fala Vamos marcar Nunca marca Mas A gente vai fazer A gente vai fazer Mas vamos lá Vamos marcar Aquela famosa Desculpa Tipo Depois que acontecer Tal coisa A gente vê Você sabe Vai acontecer E não vai ser visto Exatamente Cara Exatamente O que que a gente Vai monitorar Aqui O que que a gente Vai metrificar O que que a gente Vai coletar Aqui de métricas E E vamos expor Aqui com o Prometheus Para Para coletar E exibir Também No 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 Grafana Eu vou coletar Métricas Do runtime Do Do .NET Então eu vou Coletar métricas Que fazem parte Do runtime Do Do .NET Core E também métricas Do Asp.NET Então para isso Eu vou adicionar Aqui as libraries Eu já vou adicionar Aqui as libraries Direto Certo Deixa Deixa eu antes disso Colocar aqui O link Da documentação Para a galera Para a galera Acompanhar Quando você achar Também Que dá Para abrir Para as perguntas Daí eu já Repasso Fala aí Fala aí Fala aí As perguntas Eu já Beleza Eu acabei Não vendo Essa Essa Pergunta Deixa eu só Pegar Aqui O Ideraldo Barbosa Comentou Que seria Errado dizer Que o Exporter Funciona como Um adapter Não Não é errado Não Não é errado Não Pode falar Não é errado Não O Evandro Francisco Pediu aí Eu sei que o pessoal Usa bastante Os Abix Para infra E até Para banco de dados Daí ele pediu Qual que seria A diferença Do Prometheus Cara Não conheço Os Abix Para poder Falar Sobre os Abix Inclusive Tem uma galera Que pede Muito Para eu chamar Uma galera De Zabix Lá no meu Canal Eu já vi O pessoal De banco De dados Falando Que usa E o pessoal De infra Também Mas assim Creio eu Que seja Mais para Monitorar Coisa de infra Mas como não sou Especialista Na solução Então Não vou Bater o martelo A respeito Não conheço Mas assim O feedback Que eu tenho Até de aluno É falando Que ele Para coletar De aplicação É meio caído Não sei Como é que Não Não sei Realmente Como é que É os Abix Que eu não Utilizo Aí tem Três perguntas Aqui Que são Meio que Uma complementa A outra Eu vou ler Aqui quem Postou E Creio eu Que seja Uma resposta Combinada A Elaine Cristina Ela perguntou A empresa Que usa IES Versões mais Antigas E .NET Também rola Eu lembro que você Falou que Tem aí Como trabalhar Com .NET Full framework Por exemplo Acho que Está mutado Fabrício Tem Tem sim Está mutado Tem sim Tem como utilizar O full framework Ele é uma das bibliotecas Aqui Cadê 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 Asp.NET Aqui está no Prometeus.NET Deixa eu ver Ele tem também Aqui Asp.NET Full framework Você tem como utilizar Eu não sei Se o exporter Ele tem Para 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 IES Vamos Vamos dar uma olhadinha Aqui Eu não tenho Certeza Eu sei que Ele tem Exporter Para Windows Tá Mas Para IES Eu não Sei Tá Aqui Não Login Cara A princípio Aqui Não tem Para IES Eu sei Que tem Para Windows Tá Mas Software Exposing Eu Eu sei Eu sei Que tem Para Windows Eu não Sei Eu não Sei Eu não Sei Se Para IES Mas De qualquer Forma Se você está Utilizando uma aplicação Full framework Você consegue Inserir ele na sua Aplicação Tá Eu nunca utilizei ele em Asp.NET Full framework Sempre utilizei em Asp.NET Core Mas Você consegue Fazer Utilize em Python Já utilizei em Python Asp.NET Core E Node.js Os três Funcionam Bonito Tá O O que tem O que eu achei Mais completo Assim De todos Assim Em relação A expormétricas E tal É o do Asp.NET E o do Python O do Node Eu achei Meio caído Assim A biblioteca Do Node Eu achei Meio caidinha Que tem uma Biblioteca Lá para o Express Eu achei Ela Ela não é tão Completa Algumas coisas Você tem que Acabar Implementando Na mão Mas Mas Assim É Você pode utilizar Também direto Na sua aplicação Tá bom Show Daí tem mais Duas Perguntas Aqui Eu vou ler Elas Na sequência É Do Felipe Pereira Qual Onde é o melhor Lugar Para o Prometheus Ficar Na mesma estrutura Do core Do negócio Em terceiros Aí o Jefferson Ribeiro Consiga usar Prometheus Em ambientes On-premises Também Consegue Você consegue Você pode Rodar O Você pode Rodar O Kubernetes Eu cismei Kubernetes Hoje Mas você pode É um Presságio Para você Fazer a segunda Live É Mas você Consegue Você consegue Rodar O Implementar Os on-premises Tá E você pode Instalar ele Você pode Rodar ele Num container Como a gente Está fazendo Agora Utilizando O Utilizando O Compose Você pode Rodar no Kubernetes Tá Qual é a melhor Forma Depende da sua Infraestrutura Né O que Se você for Rodar ele Num Kubernetes Da vida O ideal É que você Pô Coloque ele Num namespace Separado De preferência Você cria Você cria Ali os seus Nós Que vão Executar As suas As suas Soluções De infraestrutura E faça Uma Afinidade Desses nós Com essa Infraestrutura É interessante Você fazer isso Tá Essa Estratégia Organizacional Da sua Infraestrutura Mas Mas assim Você tem a opção De rodar De diversas Formas Ele é um binário Em Go Então assim O Go Ele pode rodar Em várias Plataformas O pessoal Se empolgou Hoje Tem um comentário Aqui Do Francisco Cardoso Acho que O NewHellic Traz Umas métricas Mais caixa Branca Do código Por exemplo Quanto tempo Um determinado Método Demorou Para executar Entendo que A intenção Do Prometeus Não seria Bem essa É Eu acho que Ele não deve Chegar ao nível De falar Olha Esse método Demorou Tanto tempo Você consegue Você consegue Implementando Um código Você consegue Implementando No código Aqui O que eu sei Que o Application Sites Faz Entendo eu Que o Prometeus Faça Também Por exemplo Você pega Uma Uma requisição HTTP Então Quando está Processando Uma requisição Pode ser Que você Integre Com outras APIs Ou Eventualmente Acesse Um banco De dados Então ele consegue Montar uma Timeline E você Entende O que está Acontecendo Naquela Timeline Mas mesmo Application Sites Ele não vai Falar Olha A classe A Chamou A classe B Que chamou A classe X Não chega Nesse nível Sim Sim É Você consegue Você consegue Fazer isso Mas tem Implementação De código Você vai ter Que criar Implementação De código Se você Estiver Utilizando Um conceito Que eu Uso Muito E que Você Quem está aí No canal Do Atnet Acompanha Também O Escarlos Faria O Gago E que Quando você Trabalha Com orientação A aspecto E você Cria Interceptadores Que Façam isso Utilizando A própria Solução De uma Arquitetura Fica mais Fácil Fazer Você consegue Criar Uma métrica Baseada Em Atributo É muito Simples Fazer Utilizando Aqui Cadê 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 Aqui Você tem Aqui Várias Formas De criar A coleta De métrica Com Counter Gauss De suma Na parte 2 A gente Fala mais Sobre essas Implementações Eu posso Até montar Alguma coisa Utilizando a Orientação Aspecto Para a gente Ver isso De uma forma Mais clara Pegando um pouquinho De arquitetura Também Eu normalmente Nem falo Tanto nisso Mas A gente pode Fazer Não tem problema Tá E E assim Dá para você Fazer Fica tão simples Quanto botar Um atributo No método Show Aí teve Foi uma Pergunta Meio comentário Eu vi que você Falou de Node Também Luiz Fernando Cosferreira Não dá para Metrificar Algo mais Genérico Estou tentando Acompanhar Em Node Tem como Assim Tem É porque Assim Hoje a proposta É mostrar Especificamente Em .NET É Eu estou Para fazer No meu canal Uma série De implementações Assim Em diversas Tecnologias Então Assim Segue lá No canal Pede lá No instagram Inclusive Lá no meu instagram Todo dia Eu coloco Todo dia De vez em quando Eu deixo uns furos Mas assim Eu boto uma caixinha De pergunta Para a galera Perguntar Lá e tal Então assim Pergunta Pede É Pessoal Tem gente Que quase intimida Intima Faz isso aí Faz esse conteúdo Aqui Mas galera Façam lá Que a gente monta Isso Entendamos Como uma sugestão Não Como uma intimidação É Faz uma intimidação Assim Pá Faz aí Mas Mas É Dá uma olhada Lá no meu canal Que em breve Eu vou começar A fazer essa série Assim De implementando Em várias linguagens Show Daí tem uma pergunta Do Teus Clouds Onde utilizar Najus Ou Prometeus Existem Diferenças Em melhores Cenários O que eu sei Bem Eu não conheço Muito Najus Eu sei que é uma solução Para monitoramento É Mas Se eu não me engano Acho que está mais Vinculado A uso Em infra É Eu uso Eu uso O exporter Direto na máquina E ele coleta Para mim Show Beleza Acho que Terminamos Por enquanto Com as perguntas Beleza Bastante coisa Então vamos lá Vamos lá Eu tenho aqui O meu Minha aplicação E agora eu vou inserir O Prometeus Primeira coisa Eu vou exportar Aqui Vou importar Na verdade Os pacotes Deixa eu adicionar Aqui O meu Nougat Deixa eu Já colocar Aqui Eu vou Importar Aqui Primeiro BlaspNet Core Certo Vou instalar Vou botar Aqui também Do Prometeus O dot Opa Botar aqui O dotnet Runtime Também Deixei Terminar Aqui Beleza Do Runtime Também Vou instalar Certo E aqui O do Prometeus Beleza Beleza Instalei aqui Beleza Instalei os carinhas que eu vou precisar Os libraries que eu vou precisar E agora Eu vou configurar lá no meu No meu Startup Aqui Certo Primeira coisa Que eu vou Colocar no meu Startup Vai ser O meu Collector Deixa eu Colocar aqui Pra que esse meu Collector Ele vai coletar Os dados Do meu Runtime Certo Esse cara aqui É o carinha que vai Coletar As métricas Do meu Runtime Certo E Agora Eu vou criar um método Que é pra criar Esse Collector Eu vou colocar ele Aqui embaixo Do Configure Eu vou colar Aqui o método Que eu já tenho aqui Criado Mas Aqui Basicamente Eu tô criando Deixa eu Botar aqui Beleza Basicamente Eu tô criando Um .NET Runtime Stat Builder Pra Coletar As métricas Aqui Do meu Do meu Runtime Certo Criou um método Aqui pra isso E vou adicionar Ele Aqui Na minha Solução Certo Vou adicionar Ele aqui Aqui no meu Construtor Aqui ó Opa Collector Igual a Create Collector Certo Aqui basicamente Eu tô criando Um coletor Pra pegar As métricas Do meu .NET Runtime Certo Beleza Então agora Eu vou Adicionar Aqui Os endpoints Que vão Coletar As métricas Do meu Prometheus Certo Aqui ó App Ponto Use Opa Use HTTP Metrics O Meteus Adiciono Aqui O Name Space Adiciono Aqui Também Use Opa App Ponto Metrics Server E aqui No endpoint Eu vou Adicionar Aqui Endpoint Ponto Map Controllers Opa Certo Bem aqui Ah não Esse cara aqui Não Viajei Botar Esses dois Caras Aqui Certo Agora Se eu Rodar Vamos ver Aqui Tá lá ó Minha aplicação Rodando E pô Vamos ver Se esse cara Tá agora Coletando as métricas Eu vou ver Aqui Tem uma nova Aba Botar aqui Barra Metrics Ah Olha que beleza Eu já tenho aqui Minhas métricas Ó Sendo coletadas Aqui ó Todos Aqui ó Já tá pegando O meu controller Da minha action Controller Da minha action Se eu for Navegando Aqui Ele vai mudando Também Os valores Deixa eu abrir Esse cara No Chrome Aqui ó Ele vai Pegando as métricas Pra mim Certo Então aqui Tá pronto Pô Cara É só isso Fabrício Não é possível É só isso É só isso Eu pego aqui A biblioteca Adiciono Faço esse setup E aqui Já tem A minha aplicação Coletando as métricas Básicas Aí da minha aplicação AspNet Core E da minha aplicação Do meu runtime Do .NET Core Certo? Bem Tranquilo Achei até parecido Os ajustes Que você faz Pra ativar Com a application Sites Porque você vai Na startup E habilita E beleza Claro que Você mesmo Comentou Dá pra você Escrever código Fazer algo mais Um controle Mais refinado De algumas Métricas Algumas situações Gerando logs Específicos Mas é bem Sossegado Exato E assim Cara Menos é mais Então assim Eu ainda não tenho Eu ainda não sei direito O que eu vou metrificar Eu não sei quais são os métodos Que eu vou metrificar Eu não sei tudo Beleza Insere aqui O arroz com feijão Insere aqui O arroz com feijão Rápido Aqui Tranquilo Tão rápido Quanto fazer miojo Eu acho que Eu acho que Sai mais rápido Que o miojo Porque o miojo Tem que esperar ainda A água ferver Então assim É Cara Tranquilo Você conseguiu Aqui fazer A O setup inicial De uma aplicação Com De uma aplicação .NET Core Pra Expor as métricas Comprometeus E já está Exibindo Métricas Que são Importantíssimas Aqui Eu tenho métrica De chamada Endpoint Duração de chamada As vezes você tem Alguma API De integração Dá algum problema De lentidão Você fala Pô Mas meu banco Está ok Fizeram um TAN Mas você depende De gente de fora Exatamente Requisições recebidas Quantidade de requisições Recebidas Tudo isso Eu já tenho Eu já tenho Aqui rodando Na 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 minha aplicação Pô Com um Cara Um simples setup De algumas linhas de código Certo E como o Thiago Está falando aí Faz certo Que dá certo Se fizer errado Fudeu Vai dar certo Mas é Interessante O que você falou Porque Assim Eu já vi Empresas Você já deve ter visto Isso também A gente Tira sarro De alguns Causos Que a gente Não pode mencionar Onde foi Mas já vi O pessoal Querer criar A solução De monitoramento E tem várias De repente Você trabalha Com Azure Ativa Application Sites Você quer fazer Algo mais Agnóstico Uso Prometeus Por exemplo Mas assim Como você falou O mínimo Que essas soluções Te oferecem Já é muita coisa Para quem não tem Nada de monitoramento Sim 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 Exatamente Cara Exatamente Cara Então vamos lá Salvei aqui Né O que eu vou fazer Agora eu vou Brincar aqui Deixa eu Ver aqui A minha aplicação Eu vou Já estou aqui Eu vou criar Aqui um Docker Build Que eu vou criar Uma imagem Docker Dessa aplicação Docker Build Opa Fabrício Veronese Deixa eu ver Qual o nome Que eu vou botar Aqui Para esse cara Vou botar aqui Dotnet Traço Website Aqui Latest Eu vou Criar aqui Essa imagem E vai criar A imagem Dessa aplicação Vou comentar Vou Fazer um push Para a gente Subir esse cara Aí na minha solução No meu compose Beleza Aqui Vou fazer aqui Um Docker Push Né Vou pegar aqui O nome Que eu Tenho aqui Minha colinha E subir Ah Tá vendo Faz certo Que dá certo Bota a senha certa Que você vai logar Bota a senha errada Já era Agora foi Vai Agora foi Aqui Beleza Opa Ok Agora Eu vou adicionar Aqui O website Na minha aplicação Aqui No meu compose Pegando aqui Certo Aqui eu criei Mais um serviço No meu compose Onde eu uso A minha imagem Aqui Expondo a porta 80 Utilizando a mesma Network Aqui no caso Certo E vou subir Aqui esse cara No up Ah Foi Docker PS Ah lá Ó A aplicação Certo A outra Que é do Visual Studio Deixa eu limpar Esse cara Beleza Se eu rodar Aqui Agora 80 80 Olha lá A aplicação Rodando Tirar aqui Olha lá A aplicação Rodando E aqui Ele vai Me mostrando As metas Certo Dúvida Aí Ou Renato Renato Perdão Eu que Me mutei Agora Desculpa Teve uma pergunta O José Omer Comentou Prometeu Seria Como um Health Check Daí Eu até Comentei Eu falei Na verdade Se você Parar Para pensar Ele checa Várias Coisas Seriam Que vários Health Checks Fazem E daí Ele até Comentou Então Teria mais Funcionalidades E seria Mais robusto Você até Falou Do App Metrics Eu estava Olhando Eu vi Tempos Atrás Que ele tinha Integração Com Health Checks Do AspNet Core E mandava Isso Para o Prometheus Então Eu acho Que deve Ter Da forma Como você Falou Também Meios De integrar E acaba Ficando Bem interessante É Assim O Health Check Ele tem Uma função Diferente De métrica Você Vai Coletar As métricas E você Vai Pegar Os dados Quantitativos Da sua Aplicação Você pode Também Monitorar A sua Aplicação Ver se está Funcionando Fazendo Health Check Nela Mas Health Check Basicamente Ele vai Falar Tipo Se você Cria um Health Check Para Ver se O serviço De mensageria Está ok E o banco De dados A ideia É falar Está no ar Ou não Está no ar Basicamente Exatamente Quando você Tem uma Métrica Bem Quando você Tem as suas Métricas Bem coletadas E bem Integradas Você consegue Fazer isso Também com Quereis Você vai Juntar A métrica Da sua Aplicação Junto com A métrica Do banco Mas Você pode Utilizar Também Um Health Check O Health Check Você vai Utilizar E não Só Aqui Você vai Utilizar Também Em Recursos De self Healing Como Por exemplo Prometeus O Kubernetes Tem Por exemplo Lá o Livness Probe Que você Coloca Lá um Endpoint De health Check Para verificar A saúde Daquele processo Se está tudo Certo Se não tiver Se for O caso Ele recria O pod E tal Para Até Evitar A indisponibilidade Exatamente Então Assim O Prometeus Não vai Utilizar O Health Check Propriamente Dito Aqui Mas Você Você vai Utilizar Aqui Lá no Mecanismo Delivery Nesse Probe Você vai Coletar Aqui Também Alguns Dados Do Health Check Mas De forma Diferente Aí Teve Uma Pergunta Do Alan Freitas Agora Está com Menos Perguntas Por Enquanto Usando Prometeus E Grafana Eu Evitaria O Loquim Com Elastic Stack Sim Assim O Elastic Stack Você não Tem Você não Necessariamente Você tem Lock-in Porque o Elastic Stack Também roda Em ambiente Multicloud Mas Você Não vai Depender Do Elastic Stack Você até Comentou Que Poderia Eventualmente Usar Para Persistência Exato Pode ver Aqui Vamos Dar Uma Olhada Já Que A gente Está Com Um Car Aqui Aberto A Documentação Se a gente olhar Aqui Cadê 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 Writing Exporter Não Visualização Prometeus Storage Aqui Ele fala Sobre Exatamente Sobre Aquilo Que Eu Falei Para Vocês Da Compactação Aqui São 31 Dias De O Defold Dele Deixa eu ver Se tem Aqui O espaço De horas Acho Que não Tem Enfim Vamos Lá Compactação Cadê Aqui Estão Os Adapters Está Vendo O Adapter Ele tem A lista De Adapters Dele Está Onde Deixa eu Ver Se está Aqui Aqui Ele tem Aqui Cadê Não Está Aqui A lista De Adapters Integrations Ele tem Por aqui Eu não sei Onde É que Está Não sei Onde Está Aqui A parte De Adapters Do Storage Mas Ele tem Aqui Configuração Não Vou Achar Aqui Mas Depois Dá Uma Olhada Na Documentação Então Fala Comigo Que Depois Eu Dou Uma Olhada Aqui Com Calma E Mostra Onde É que Tem A Parte De 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 Adaptação Com A Persistência Então Não Vou Achar Certo José Almir Perguntou Poderíamos Customizar O Formato De Resposta Das Métricas Devolvendo JSON Por Exemplo Não 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 Esse É o Formato Que Ele Vai Existir Inclusive Aqui Existe Um Formato Open Suss Para Isso Eu Devo Até Botar No Slide Que É o Open Metrics Aqui É um Padrão Que É aberto Que Se tem Essa proposta De criação Desse padrão Onde você Tem Esse suporte De texto Representação De texto Ou Protocol Utilizando Protobuf Que é Para GRPC Ou não Você não vai Utilizar JSON Não Show É Daí O Teus Clouds Ele Comentou Preciso Testar Uma Ferramenta Para Monitorar Minha Cloud E Aliviar Os Cursos Tanto Para AWS E Azure Porém Você Disse Que Não São Compatíveis Entendi Muito Bem A Pergunta Não Não é Compatível Com O Azure Monitor Pegar Os Dados Do Azure Monitor É Diferente Se você Quiser Utilizar Uma Ferramenta Para Coleta De Métricos E Monitoramento Direto Se você Estiver Utilizando Kubernetes Utilizar O Prometeus Cara Vai Na FEC Funciona Você Vai Utilizar Numa Boa O Azure Monitor Ele Acaba Usando Aquele Padrão O Custo Que Eu Falei Então Tem Sua Forma De Armazenamento Tem O Formato De Query Próprio Dele Então Acaba Tendo Se eu Não Me Engano Inclusive Acho Que Application Sites Quando Ele Manda Os Dados Para Para Nuvem Para Repositório Acho Que Está Em JSON Pelo Menos Que Eu Já vi Era Isso Então Eu Acho Que Acaba Contribuindo Para Ter Essa Incompatibilidade Sim Ok Tem Uma Última Pergunta Aqui Do José Almer Ele Tem Algum Tipo De Integração Com Algum Banco Para Guardar Essas Métricas Para Que Possamos Analisar Posteriormente Um Dashboard Por Exemplo Tem Você Vai Utilizar Você Vai Armazenar No Time Series Que A gente Vai Vendo Dashboard Daqui A Pouquinho Show Acho Que É Isso Fabrício Beleza Bom Vamos Lá Então Aqui Eu Tenho A minha Aplicação Rodando Ela Está Aqui Já Funcionando Já Está Aqui A minha Aplicação Rodando Eu Tenho Prometeus Rodando Também Mas Agora Eu Tenho Que Fazer Prometeus Coletar As Métricas Dessa Minha Aplicação Então Tem Que Mudar O Setup Do Prometeus Tem Que Fazer O Prometeus Coletar Lá As Métricas Certo Para Isso Eu Vou Criar Aqui Um Arquivo Prometeus . IML E Vou Começar A Definir As Configurações Do Prometeus Vou Fazer Todo O Setup Agora Para Prometeus Fazer Essa Coleta Certo Então Agora A gente Vai Começar A Fazer Aqui O Setup Baseado Na Configuração Do Prometeus A Primeira Coisa Que Eu Vou Ter Que Colocar No Meu Setup É Aqui A Configuração Global Do Meu Prometeus E Na Configuração Global Eu Utilizo Aqui O Scrap Interval Tempo Ele Descobrida As Métricas Certo Vou Botar Aqui 15 Segundos Certo Configuração Global Eu Posso Colocar Essa Configuração Depois Definida Para Cada Job Mas Aqui Eu Quero Botar 15 Segundos Aqui Como Configuração Global Existem Outras Configurações Mas Aqui Eu Vou Deixar Só Configuração De Scrap Interval Que Já Já Me Basta Certo Aqui Em seguida Eu Vou Botar Aqui O Meu Scrap Confides E Vai Ser As Configurações De Scrap As Aplicações Aqui Os Jobs Que Eu Vou Fazer O Scrap Com Prometeus E Para Cada Scrap Eu Tenho Um Job Name Que No Caso Eu Vou Ter Aqui O Primeiro Que É O Website Que É A Minha Aplicação Eu Posso Por Exemplo Aqui Deixar Novamente Eu Vou Inclusive Pegar Aqui O Mesmo Carinho Eu Posso Vir Aqui E Botar Um Scrap Interval De 5 Segundos Então Aqui Esse Cara Vai De 5 Em 5 Segundos Nos Outros De 15 Em 15 Vou Deixar Dessa Forma Para A Vê E Como Eu Só Tenho Um Endpoint E Esse Endpoint Não É Elástica Não Estou Utilizando Service Discovery Eu Vou Utilizar Uma Configuração Estática Utilizando O Statics Confides Certo E Aqui Eu Coloco Meus Targets Opa Os Meus Targets Que Vão Ser Aqui Na Minha Lista De Endpoint No Caso Eu Tenho Que Colocar O Nome Do Service Aqui Que No Caso É Website Certo E A Porta 80 Que É A Porta Aqui Do Meu Da Minha Aplicação Rodando No Container Certo E Aqui Eu Vou Embaixo Eu Vou Colocar Do Prometeus Eu Vou Copiar Aqui Para Ficar Mais Rápido Ficar Mais Fácil Aqui Eu Vou Tirar Botar Aqui O Prometeus E Aqui No Caso Vou Botar Local Host Eu Vou Coletar Dele Mesmo Certo Então Aqui 90 90 Que É A Porta Do Prometeus Eu Tenho Aqui Dois Scraps Certo Beleza Vou Mapear Agora Esse Cara Na Minha Aplicação Deixa Eu Pegar Aqui Eu Já Tinha Feito Colar Aqui Eu Estou Pegando O Prometeus E Emo Aqui E Estou Colocando Nesse Diretório Aqui ETC Prometeus Barra Prometeus Que é Justamente Onde Fica O Diretório Padrão De Setup Do Prometeus Certo Então Beleza Vou Executar Esse Cara Novamente Ele Vai Recriar Para Minha Prometeus Rodando Dock PS Aqui Os Dois Rodando Vou De Novo Lá No Meu Prometeus Vamos Ver Colocar O 90 90 Tá Lá Vamos Ver Os Targets Olha Lá Que Beleza Até Funciona Tá Tá Aqui Funcionando Se eu For Olhar Aqui Olha Lá E Tá Fazendo Scrap Para Mim Certo Beleza Se eu Der Uma Olhada Aqui Pegar Uma Métrica Dessa Aqui Beleza Pegar Aqui Entrar Aqui Em Graph Opa Vou Dar Lá E Tá Coletando As Métricas Para Mim Consigo Ver Aqui No Gráfico Bonitinho Deixa Eu Diminuir Aqui Esse Tempo Olha Consigo Ver Aqui Numa Boa Certo Mas Pô Não Quero Ver Nesse Terminal Aqui Horroroso Eu Vou Utilizar Agora O Grafana Que É Uma Ferramenta Para Criação De Dashboards Que Integra Junto Com Prometeus Não Só Funciona Com Prometeus Ele Funciona Com Várias Outras Ferramentas Também Mas Aqui A gente Vai Utilizar Com Prometeus Certo Adicionar O Grafana Mesmo Esquema Que A gente Fez Antes Aqui Com Prometeus Só Que No caso Aqui Eu Vou Adicionar O Grafana Deixa Eu Pegar Aqui O Trechinho Do Iemo Vou Colocar Aqui Explico Fica Mais Fácil Lá Opa E Pá Certo Então O que Eu Fiz Aqui Eu Adicionei Mais Um Serviço No Meu Compose Grafana Adicionei Aqui A Imagem Que Eu Vou Utilizar A Porta Que Eu Vou Expor Que É 3000 E Aqui Botei A Mesma Network Certo Então Agora Eu Botei O Grafana Rodando Na 3000 Deixa Eu Botar Aqui Se Pessoal Tiver Alguma Dúvida No Processo Que Eu Estou Fazendo Só Falar Que Eu Explico Tá Estou Colocando Aqui Para A A Não Perder Tempo Digitando E Tal Beleza Criou Aqui Opa Eu Já Estava Com Negócio No No Chat E Acabei Botando Clear Lá No Chat Docker PS Aqui Rodando Beleza Vamos Dar Uma Olhada Agora No No Meu Grafana Aqui Local Host 3000 Olha Tá Aqui O meu Grafana Já Rodando Na Minha Solução Bota Aqui ADM Admin Certo Como é o Primeiro Aqui Que eu Estou Fazendo Eu Vou Botar Admin Eu Tenho Que Botar Admin De Novo Ele Fala Bota A Senha De Novo Novamente Aqui E tal Resetei E agora Eu tenho Aqui O Grafana Onde Eu Posso Utilizar Os Dashboards Cara Primeira Coisa Que Eu Tenho Que Fazer É Adicionar O Prometheus Como Um Data Source Então Eu Venho Aqui Ó Data Source Adiciono Data Source Olha Aqui Eu Tenho Prometheus Tenho Grafite Open TSDB Influx Tenho Lock Tenho Elastic Search Tenho Yeager Tenho Zipkin Tenho Uma Porrada Tem Vários Stories Que Eu Posso Utilizar Posso Utilizar New Helic Dynatrace Enfim Posso Utilizar Uma Porrada Certo Então Aqui Eu Vou Utilizar Aqui O meu Prometheus HTTP Dois Pontos Prometheus Opa HTTP Dois Pontos Barra 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 Prometheus 9090 Que é o nome Lá do Serviço Certo E agora Eu salvo Aqui Salvou Beleza Pô Fabrício Maneiro Tem aqui Agora A minha A minha O meu Grafana Conectado Ao Prometheus Só que Porra Eu não tenho a menor Ideia de como Criar Um dashboard Não tem problema É só Você Se você Olhar lá O projeto Se você Entrar aqui No Na documentação Do projeto Do Prometheus .net Você vai ver Que aqui Eu tenho Já Alguns Dashboards Prontos Se eu Entrar aqui Em Prometheus Net Grafana Dashboards Eu vejo Que tem Aqui Olha que Legal Tem alguns Dashboards Já prontos Eu tenho Aqui o Do Aspenet E tenho O Default Matrix O que Que são Esses Dashboards São Dashboards Que a Comunidade Já criou Publicou Como um Dashboard Lá no Grafana De projetos Onde eu Tenho O ID Desse Dashboard E eu Posso Simplesmente Pegar Esse ID Aqui E Importar No Meu Grafana Então Vem Aqui Ó Load Coloca Aqui O Data Suss Prometheus E importo Olha lá Já tenho Dashboard Aqui Pronto Da minha Aplicação No No Grafana Onde eu Consigo Monitorar Aqui O que Está Acontecendo Na minha Aplicação Posso Colocar Aqui 5 em 5 segundos E 5 Últimos Minutos E aqui Ó Eu Consigo Visualizar Aqui O que Está Rolando Deixa eu Ver Aqui Cadê 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 Aplicação Aqui ó Se eu Ficar Aqui Trocando Ele Vai Mudar Aqui Para mim Ele Vai Monitorar Ah Pô Quero ver O do Huntime Lá Também Não tem Problema A gente Vai pegar Aqui Ó Esse aqui Foi do AspNet Vou Copiar Esse Cara Aqui Também Vou Importar Aqui Download Adiciono Aqui Também Data Source Ó Ó Eu Tenho Também Agora O Um Outro Dashboard E eu Posso Pegar Aqui Os Outros Também No Projeto Container Aqui ó IPv4 Posso Coletar Aqui ó Do garbage Collector Tem Tem aqui As Métricas Também Aqui ó Alocação De memória Tudo Isso Aqui ó Número De threads Tudo Isso Eu tenho Aqui Já pronto Para mim E eu posso Alterar Se eu quiser Por exemplo Vem aqui Deixa eu Vim aqui Descarga Aqui Cadê Cadê Os dashboards Cadê Aqui os Dashboards Tá aqui Se eu Vier Aqui Se você Perceber Esse Cara Deixa eu Abrir Aqui Se você Perceber Deixa eu Maximizar Aqui De novo Para melhor Se você Perceber Aqui ó Esse Cara Ele está Coletando As métricas Baseado Apenas Aqui ó No Controller E a Minha Aplicação Na verdade Tanto lá O index E o E o Outro link Agora eu já não lembro mais qual é Deixa eu pegar aqui Ah aqui Privacidade Eles estão no mesmo controller Aqui ó Eles estão no mesmo controller E o que muda É o É o action É o index Aqui E o private E o privacy Então aqui Eu consigo Mudar Aqui também Se eu pegar lá Na minha métrica Deixa eu Abrir aqui Cadê 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 Aqui o table Ó Eu tenho O controller Eu tenho a action E eu tenho aqui O método Então eu consigo Filtrar também Aqui ó O método A action Então se eu quiser Separar esse cara Aqui no meu dashboard Eu consigo botar Para ele agrupar Pelo controller E pela action Aí aqui Ele vai mostrar Dois homes né Porque eu tenho que mudar Aqui também ó Cadê Cadê Aqui Deixa eu minimizar Aqui Para ficar melhor Para eu ver Deixa eu achar Ele aqui Ah tá aqui Putz Faz certo Ou dá certo Deixa eu aumentar Aqui de novo Aqui ó Tem a legenda Os controles Se eu adicionar Aqui também ó Action Ele vai começar A mostrar Para mim Separado O controller E a action Também Se eu quiser Eu posso botar O method Enfim Eu tenho Essa flexibilidade Aqui no meu Também De customizar Esse dashboard Certo Beleza Pessoal Eu acho Que agora A galera Conseguiu Ter uma ideia Do que dá Para fazer Comprometer O super afano Utilizando a aplicação Latinx Certo galera Tá no mudo Renato Hoje eu estou apanhando Eu estou apanhando Já Tranquilo Teve mais algumas Perguntas aí Cristiano Dias Ele pediu Para você Depois compartilhar Descompose Se possível Se possível Tá Me cobra Me cobra Lá no meu Instagram Lá no canal Me cobra Inclusive Manda o link Lá do Telegram No chat Ah sim Sim Peraí Agora deixa eu fazer O jabá Já mostrei Para a galera Deixa eu fazer O jabá Aqui Eu até falei Para você fazer Antes Vamos entregar Aqui a parada De toda maneira E tal Aqui ó Isso aqui É o grupo Que eu tenho Aqui Deve ter Mais de mil pessoas Já se eu não me engano Tem por volta De mil pessoas Tem a galera Tem um canal Onde eu Boto assim As sugestões Boto Boto Do 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 várias dicas Para a galera Também Aviso Que vai ter Vai ter Conteúdo Deixa eu só Aqui achar Ah Tá aqui Tem aqui O canal Também Deixa eu ver Se é esse mesmo Acho que é esse É esse mesmo Esse Esse carinha E Deixa eu E deixa eu pegar O link lá No YouTube Peraí Mais fácil Botar aqui Também O canal No YouTube E botar Meu Instagram Enfim Todo Onde vocês Tô colocando aqui O que Onde vocês vão Me achar Certo Que aí eu vou Aí me cobra Galera Que eu subo Para No GitHub Tá Eu boto Eu boto no GitHub Lá bonitinho Eu acho que tem Isso Cara Eu acho que eu tenho Um projeto lá Mas eu vou dar uma arrumada Me cobra Que eu mando Para vocês Show de bola O Felipe Pereira Perguntou Aí já é uma Eu já sei até O que você vai falar É uma recomendação Fundamental Se o container Do Prometeus Morrer Eu perco As métricas Já enviadas Perde Perde Você vai ter que Botar Você tem que Mapear o volume Aqui a demonstração Eu não fiz Mas Sim Até dando uma Dica Eu sei que você Mostrou no Azure A gente fez o Azure Tech Nights Esse ano De novo Bastante Visualização Bastante gente Acompanhando O primeiro A primeira palestra Desse ano Foi com o Fabrício Ele falou sobre O uso de volumes No Kubernetes A partir do Azure Então Eventualmente Se vocês forem Trabalhar Com Prometeus No Azure Utilizando a KS O Fabrício Deu lá Uma série De dicas Bastante úteis Que vocês podem usar Mas claro Em produção Sempre usem volume Se está fazendo Um teste Para dev Não é o fim Do mundo Quer dizer Depende do que você Está fazendo Não é o fim Do mundo Exato Exatamente Mas sim Você tem que Botar o volume Aqui no caso No caso O volume Que você vai botar Para não perder Vai ser Tem um Barra Prometeus Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Deixa eu confirmar Mas se eu não me engano É Barra Prometeus Cara Se eu não me engano É isso Cara Barra Prometeus A parte de volume Dele O storage dele Fica na Essa parte de De Setup É justamente No Em volume No Barra Prometeus Quando eu quero Eu nunca acho A parada Peraí É que assim Sempre está Esse negócio De volume Sempre está Escondido Nas documentações Vamos lá Quando você Estiver Utilizando Quando você Estiver Utilizando O Prometeus Como No Kubernetes Você vai Provavelmente Vai fazer O setup Dele Utilizando O Helm Então Isso daí Não vai ser Um problema Para você Porque o Helm Ele vai fazer Isso para você Você vai definir Lá que é Um storage E ele vai Fazer Para você Mas Quando você Está utilizando Assim Com o Docker Aí você Precisa Realmente Botar O volume Eu não estou Achando aqui Mas é Barra Prometeus Onde Armazena Esses dados Vamos dar uma Olhada Aqui Mais fácil De uma maneira Mais fácil A gente vem Aqui A gente visualiza O container Se não me engano Tem um Barra Prometeus Cadê 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 Aqui Barra Prometeus É isso mesmo É isso mesmo Barra Prometeus Você vai Mapear Você tem Barra ETC Barra Prometeus Onde ele tem Os arquivos De configuração E o Barra Prometeus Onde ele Armazena Os dados Certo Aqui Beleza Show Teve Mais uma Pergunta Aqui Uma do José Silva Você fez Push Na imagem De sua App Porém Está rodando No local Host Por que Precisou Fazer Push Na imagem Para qual Local Fez Push Dessa Imagem Eu criei A minha Aplicação Aqui Fiz um Push Da minha Imagem Para o Meu Docker Hub Porque Eu Manter Um Exemplo É Você poderia Deixar local Mesmo Mas De repente Se alguém Quiser Pegar Sua Aplicação Já Para Testar Alguma Coisa Já Tem Essa Deixe Inclusive Pode Utilizar Até Aqui Eu Vou Subir Eu Subir Eu Subo Eu Subir Tudo Junto Código Parada Toda Show Galera Está Elogiando Bastante Gostaram Bastante Vamos ver De Fazer A parte 2 Vamos 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 Fazer Com Kubernetes Aí Eu Vou Botar Uma Aplicação Maior A gente Vai Fazer Um Negocinho Maior Show De Bola Mais Alguma Dúvida Pessoal O código Você Já Falou Até Que Vai Disponibilizar Fiquem Tranquilos Quanto A Isso Vamos ver Se tem Mais Alguma Dúvida Da Galera Se não Tiver Daí A gente Encerra A fatura Eu Só vou Falar Dos próximos Eventos Aqui No Canal A gente Tem Lives Já Marcadas Ao Lungo Do Mês De Junho Então Tá sempre Anunciado No meetup A gente Divulga Nas redes Sociais Vira e mexe Eu divulgo No grupo Do Fabrício Tem hora Que o Fabrício Fala O cara Tá divulgando De novo Não Eu sei Tô zoando A gente Zoa Disso Entre nós Mas é bem Tranquilo Porque o grupo É pra Compartilhar Conhecimento Então Às vezes Tem O pessoal Mais chato Que cria o grupo Acho que Só eu Posso Postar Tem Coisas Desse Tipo Você Sabe Bem Infelizmente Cara Rapidinho Antes A gente Terminar Eu falei Pra galera Fica Até o Final Que eu Vou Dar Uma dica Maneira E tal Hoje Eu falei Aqui Sobre Coleta De métricas Aqui No Canal Falei Sobre Coleta De métricas Com .net Se você Quer saber Mais Sobre Outro Pilar Da Observabilidade Que é A centralização De logs Cola Lá Quinta-feira Lá no meu Canal Às Oito Horas Da Noite Que eu Vou Falar Sobre O Lock Que é A ferramenta Grafana Pra Centralizar Os Logs Aí você Vai Ter O Prometheus Pra Coleta E Centralização De Métricas E Lock Pra Coleta E Centralização De Logs Utilizando Grafana Lock Beleza Então Quinta-feira Oito Horas Da Noite Vai Ter Uma Live Exatamente Sobre Isso Para Dar Continuidade Sobre A gente Falando Sobre Métricas Observabilidade Cola Lá Quinta-feira Oito Horas Show Pessoal Tá aqui O Meetup A gente Divulga As lives Do canal .NET No .NET SP E Alguns Outros Meetups DevOps Professionals Resortalks Campinas .NET Sampa Deves E Database E Database .NET A gente Vai ter Mais Algumas Lives Nos próximos Dias Dia 26 Que é Quarta-feira Vai ter Uma live Sobre JWT Com Bruno Brito Ele vai Mostrar Que JWT Faz parte De um Escopo Maior De Especificações De Segurança Então Ele vai Falar Sobre Isso Vai Falar De Utilização Em APIs Então Vai ser Uma live Bem bacana Muita gente Desenvolve Backend Então Com certeza Vai ser Útil No dia 31 De Maio Que é Segunda-feira Que vem Eu e o Robson A gente vai Abordar O uso De Azure Functions Com .NET 5 Então Mudaram Algumas Coisas Eu já Falei Em algumas Lives E a Idéia É passar Algumas Dicas Para Para Vocês E mostrar O uso Em .NET 5 De Alguns Frameworks Bem comuns Quando se Desenvolve Por exemplo Com AspNet Core E O que é legal Que a gente vai Frisar Nessa live É que está Mais simples Agora Antes você tinha Que usar Entity Ou Hibernate Você tinha Que adicionar Um package Para Injeção De dependência Criar uma Classe Configurar Um monte De coisa Agora está Mais Sossegado Para fazer Isso Com .NET 5 Então A gente vai Mostrar Vários Exemplos Pegando Bibliotecas Populares De .NET Mostrando Que roda Bem Com Azure Functions Ok Depois A gente Precisou Remarcar Essa live Então Testes APIs REST Com Postman E Newman Para quem Não sabe O Postman Não é Só uma Carinha Bonitinha Uma interface Bonitinha Ele Consegue Criar Usando O conceito De collection Testes Automatizados E Dá Para Fazer Muita Coisa JavaScript Então Mesmo Pessoal Que é De .NET A gente Vai Usar Aplicações .NET Para testar Mas Vocês Conseguem Assimilar Bem E É um Framework Adaptado Para Teste Da API Então Se você Quer rodar Aquele Teste Para Pegar A famosa API Que Só devolve Uma Coisa Você Consegue Fazer Fazer Esse Tipo De Checagem De Uma Maneira Bem Simples Usando O Postman E rodando O teste Automatizado Com Newman Então A gente Vai Mostrar Como Até Rodar Esses Tests De Forma Automatizada No Azure DevOps E No GitHub Beleza E Depois Finalmente Essa live Que está Na Parte 7 Já Pensou Fabrício Chegar Na Parte 7 Falando De Prometeus Também Se quiser Não tem Problema Cara Eu acho Que dá Para Chegar Mas A gente Vai ter Essa live Dia 17 Que é Uma Quinta Feira Com Fabrício Fabiano E Todo Pessoal Que Dê Essas Dicas É Uma Live Que Sempre Tem Tanto Pessoal Que Trabalha Mais Como DBA Quanto Bastante Dev Acompanhando Porque Muita Gente Usa SQL Server E Dependendo Do volume De dados Sempre tem Alguma dica Que pode Salvar A sua Pele Então A gente Espera Que vocês Participem Tá 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 Aqui No 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 Meetup Treinamentos Da Formação CubeDev O Fabrício Procurem Ele Nas redes Sociais José Silva Até lembrou Amanhã Tem build Amanhã Quarta e Quinta Vai ter o build Da Microsoft Com certeza Vai ter anúncios De dotnet Quem sabe Sai o Visual Studio 2022 Primeiro preview Você falou hoje Que Tava mexendo Visual Studio Porque fazia tempo Que não atualizava Já Se bobear Amanhã Já tem o 2022 Em preview Pra você mexer Vou botar aqui Não sei Eu tô chutando Porque Por aproximação Se eles anunciaram Que vai ter o Visual Studio 2022 No mês de abril E vai ter o build Amanhã Então Acho que amanhã Solta alguma coisa Eu quero saber Qual vai ser A atualização No IES Cara Eu quero saber Qual vai ser A atualização No IES Mas é Interessante O evento Assim Tem bastante Coisa de Azure Então O pessoal Que é de Kubernetes Também Que acompanhou Se alguém Trabalha Com AKS De repente Tem coisa De AKS Também Sendo anunciada Então Evento Que vale Bastante a pena E a gente Vai fazer Uma live Como Tradicionalmente Acontece Na quarta-feira Da semana Que vem Tá Tá no Meetup Também Comentando A gente Vai focar Mais em Dotnet Nessa live Mas No próprio TDC Depois A gente Vai ter Uma outra Live De novidades Do build Que provavelmente A gente Vai falar Mais coisa Ainda Então Acompanhe Tem o book Of news Quem quer Caçar Coisas Que não Dá tempo De ver Todos os Vídeos É até Uma Boa Referência Eles Anunciam Esse Resumão Amanhã Durante O evento Beleza Acho que é isso Então Agradecer Novamente Fabrício Que está Sempre com A gente Participando De eventos Pela disponibilidade Vocês Que acompanharam Também Pessoal Já mais De 11 horas O pessoal Já começa A sair Mas Boa parte Da live Estava na casa Dos 130 140 Então Bastante gente Para Uma segunda O Cleiton Amorim Perguntou Dicas e cursos Para Prometeus Eu não fiz o curso Mas eu vi Que tem curso Na Plural Site Mostrando Tem o CubiDev Também Tem o CubiDev O CubiDev Tem um módulo Junto com Junto com O Kubernetes Tem um módulo Eu sei que você Detalha mais Mas de repente Se alguém tem Plural Site É um curso Relativamente Curto Mas Toda informação Também Acaba sendo Sendo útil Né Beleza Acho que é isso Então Sim Sim Tô de bola Valeu Então pessoal Obrigado Por acompanharem O canal Novamente Até a próxima live Quarta-feira Agora 21 horas Também Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau